Tem banana madura em casa? A única opção não é fazer bolo de banana. Conheça essa receita de bolinho de banana da minha vovó Lina. É maravilhoso! Vamos fazer o bolinho de banana da vovó Lina, gente. Banana prata, bem madurinha. Acho que eu coloquei aqui umas 5 bananas. Coloquei aqui 2 ovos e aí eu vou colocar aqui farinha de trigo e um pouquinho de leite. E nós vamos fazer uma massinha tipo de sonho, tipo de bolinho de chuva. E vamos colocar aqui nessa banana, mas tem que ficar bem grosso, porque nós vamos fritar as colheradas. Banana, os ovos, farinha de trigo. E aí, gente, a quantidade de farinha de trigo é a que vocês quiserem, que é a massa renda, tá? Se for muita banana, põe muita banana ou põe muita farinha. Se for menos, põe menos. Agora nós vamos misturar isso aqui e depois a gente coloca uma colherzinha de chá de fermento químico pra bolo. Pessoal, ó, uma pitadinha de sal e um pouquinho de açúcar. Aí eu vou misturar isso aqui agora, mas já dá pra mostrar pra vocês a textura da massa, ó. Pra colocar, coloca uma colherada lá no óleo quente. Ó, vou colocar fermento químico pra bolo. Gente, essa colher aqui, ela é do tamanho de uma unha do dedinho. É uma mini colher, tá? Pra essa quantidade de massa, é só isso. Olha a perfeição que esse bolinho fica, gente. Olha isso aqui. Que delícia que fica. Nossa, muito gostoso. Isso aqui tem sabor de infância, não tem explicação. Vamos lá, ver esse aqui. Olha, caprichei na banana e o bolinho fica assim, ó. Com essa perfeição. E aí, gostou da minha receita de bolinho de banana? E aí, gostou da minha receita de bolinho de banana? E aí, gostou da minha receita de bolinho de banana? E aí, gostou da minha receita de bolinho de banana? E aí, gostou da minha receita de bolinho de banana?